Paula toma regularmente três remédios. Um deles ela toma a cada 12 horas, o outro a cada 30 horas e o outro a cada 48 horas. Se ela tomou os três remédios juntos agora, a próxima vez em que ela terá que tomar os três remédios juntos novamente será daqui a... No primeiro momento, vou até aparecer aqui embaixo, no primeiro momento assim, você deve ficar perdido com uma questão dessa, mas a partir de agora você não vai errar mais. Por quê? Presta atenção no que eu vou escrever aqui, tanto em tanto tempo, tá bom? Tanto em tanto tempo, ok? Num instante juntos, deixa eu botar isso aqui, num instante juntos, e para finalizar vai ser o quê? Para finalizar vai ser a próxima vez que vai acontecer. Tudo bem? Vamos lá. Ah sim, não está fazendo, de repente não está fazendo muito sentido para você. Mas agora eu vou te explicar e vai começar a fazer sentido. Olha aí para cá. Vou deixar só a tela para não ter problema. Vamos lá. Ó, toda a questão que passar essas três ideias, tanto em tanto tempo, num instante juntos, e a próxima vez que vai acontecer, a questão vai ser de MMC. Tudo bem? A questão vai ser de MMC. Toda a questão que passar é MMC. Então vamos lá. Essa questão passou? Passou, ó. Tanto e tanto tempo. A cada 12, cada 30, cada 48. Num instante juntos, ó. Tomamos três remédios juntos. A próxima vez que vai acontecer. Pronto. É MMC. Ou seja, temos só que achar o MMC de 12, 30 e 48. Renato? Agora vai. Vai sim. Tenho certeza. Por dois. Isso daqui dá seis, quinze e vinte e quatro. Por dois. Três, quinze e doze, né? Não deu, repete. Tá legal? Por três. Um, cinco e quatro. Tudo bem? Por dois, né? Dá para ir por dois de novo? Um, cinco e dois. Por dois. Um, cinco e um. e por cinco. Um, um e um. Renato, por que trocou ali? Gente, tanto faz. Você só tem que respeitar que o número tem que ser primo. Só isso. Agora é só multiplicar geral. Vamos lá? Cinco vezes dois, dez. Vinte, sessenta, cento e vinte, duzentos e quarenta. Ou seja, isso vai voltar a acontecer daqui a duzentos e quarenta horas. Marca o V da vitória. Letra B de bola. Tá aí minha resposta. Marca o V da vitória. Simbora lá. Bora lá.